Boa tarde, estamos no Centro de Investigação de Biomedicina da Universidade do Algarve, onde cerca de 30 investigadores de um consórcio internacional, onde participam também investigadores europeus, nomeadamente da Universidade de Coimbra, de uma Universidade da Suíça e também de uma Universidade da América, do Canadá, participaram nesta investigação que permite aplicar de uma melhor forma o tratamento do cancro na bexiga. Como é que chegaram exatamente a esta conclusão? Nós podemos medir a capacidade que as células têm de serem imortais. Umas têm mais capacidade do que outras. Têm uma maior capacidade de divisão, o que implica que as células dividem mais e o tumor é mais agressivo. E nós conseguimos medir isso. O que se descobriu foi uma forma mais eficaz de combater diferentes formas do cancro na bexiga? Uma forma mais eficaz de identificar quais aqueles pacientes que irão ter uma progressão mais rápida, mais agressiva. E como tal, no futuro, de alguma forma, identificar terapias mais ajustadas a estes pacientes quando comparados com outros. Muito obrigada, professor Pedro Castelo Branco. Professor aqui na Universidade do Algarve. Estes investigadores, quase 30 da Universidade do Algarve, da Universidade de Coimbra, da Suíça e também do Canadá, conseguiram detectar-se e antecipar-se como se pode personalizar o tratamento para o cancro na bexiga.